Alô, alô, meus queridos amigos, amigas! Hoje, quarta-feira, seu blogueirinho, blogueiro, blogueirão, mais do que nunca, blogueirinho, blogueiro e blogueirão, está de volta com o sensacional vídeo Coisas que eu não posso viver sem. Serão 10, serão 11, não sei, porque as coisas da vida, as coisas importantes da vida, a gente não conta. No princípio, tudo era verso, tudo era o inverso, tudo era o verbo e a luz. E quando minha mãe deu a luz e eu pude ver a luz do dia, rapidamente descobri que era míope. Aos 7 anos, já fui constatado com uma ligeira miopia, porque eu já não encergava as letras que minhas lindas professoras escreviam na lousa. E assim, comecei a usar óculos. Então, uma das coisas que eu não posso viver sem, são meus óculos, sou um alto míope. E decidi que eu ia usar óculos redondos, por uma razão que eu já expus aqui, pela minha admiração e fascínio pelos Beatles. Não posso viver sem meus óculos, especialmente esse que estou usando. Já disse também no outro vídeo, aliás, aproveite você que está de passagem aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se e vá lá no vídeo do Responde, onde você vai saber mais sobre esse óculos. Mas esse é o óculos fundamental que eu não vivo sem. Então, para que eu possa inclusive estar aqui, olhando para as câmeras, sabendo que do lado de lá existe um ser amado e amável como você, preciso dos meus óculos. Outra coisa que eu não posso viver sem é o violão. Esse aqui é o primeiro violão da minha vida. Antes mesmo que eu aprendesse a tocar, já havia esse violão em casa, que é o violão da minha mãe. O Giannini, 1964, comprado pelo Paulinho Nogueira, que foi professor da mamãe, também meu professor. Há também um vídeo específico falando de todos os meus violões, que você pode ver aqui no meu canal. Esse é o violão que tinha lá em casa, nesse case maravilhoso de fundo vermelho. Depois eu ganhei o meu primeiro violão, que foi um Giannini pequeno, onde aprendi a tocar. Só vim conseguir a tocar esse muito mais tarde, quando cresci. Mas aqui foi que eu me apaixonei pelo instrumento. Compus muitas músicas nesse violão. Me diga. Muitas linhas de baixo dos titãs. Então, o violão, os meus violões, eu não posso viver sem. Outra coisa essencial que eu não posso viver sem é a música. E a música, pra mim, está relacionada, associada com os discos. Esse é o disco Marco Zero. Seleções Carrossel. É um disco de música infantil que eu ouvia muito. Na verdade, nem é o meu original, porque ele se perdeu, ficou tão riscado. Mas é uma coisa maravilhosa. Uns arranjos completamente orquestrados. Um tipo de vozes, de harmonização, que não se faz mais hoje em dia. Eu fui ouvir com a minha neta, eu tenho a impressão de que ela quase que se assustou. Tal a estranheza e a beleza dessa canção. Há discos fundamentais na minha vida. Eu tenho uma coleção enorme de discos. Herdei a coleção de discos que veio da casa dos meus pais. Mantive a minha, que fui comprando ao longo da vida, até surgir a praga do CD. E agora continuo a comprar. Pois, felizmente, o disco de vinil. Um disco, né? Vinil. É um negócio estranho pra mim. LP, no máximo. Mas o disco sobreviveu e voltou. Os discos capitais. Esse aqui, o álbum branco dos Beatles. George Harrison, A Thing Must Pass. Esse disco aqui é o disco do Caetano, gravado em Londres, no qual eu aprendi. Foi ali que começou toda a minha relação com o violão. Quando eu tirei praticamente todas as músicas de ouvido. E acho que isso deu a mim uma sensação de liberdade, de compreensão, de abrir-se uma porta, um universo no qual eu adentrei e nunca mais voltei. Eu tenho, eu tô cercado de discos incríveis aqui. Mas eu acho que não vai dar nem tempo de mostrar todos. Mas eu vou mostrar os discos capitais. Esse aqui eu ganhei quando tinha Led Zeppelin 3, pra quem não sabe. A capa que eu sempre moldou o meu fascínio pelas capas. Esse é o original. O original, olha o silo, que coisa maravilhosa. O original, eu digo, o primeiro que eu ganhei, quando minha mãe ou minha avó trouxeram isso da Inglaterra. Cara, esse disco, ele não só fez a minha cabeça, como ele é, talvez, o pilar essencial da concepção do que é pra mim fazer um disco. Daquilo que moldou a minha sonoridade. Junto com esse outro disco aqui. Na verdade, a junção do rock com a música brasileira, da guitarra elétrica, com o violão. Estão, talvez, exemplificadas da maneira mais crassa e clara nesses dois discos. Nesses dois polos que é a minha relação com a música. O que tá aqui é a coleção de Sebastião, pois não estou na minha casa onde estão meus discos. Mas olha que genial, o Bastião tem esse disco maravilhoso que tá autografado pelo Gil. Sebastião, aquele abraço. Outro disco de capital importância é esse aqui. Ogum Xangô, Gil e Jorge. Gilberto Gil e Jorge Bem, de 1975. Eu chamo esse disco da minha Bíblia. Há dentro dos discos essa coisa maravilhosa que foi criando ao longo da minha vida marcos. Assim como se fossem degraus, camadas geológicas no qual eu fui formando. Eu, algumas coisas na minha infância, outras mais tarde. Como, por exemplo, a descoberta do reggae. O primeiro disco que eu comprei de reggae foi Caia do Bob Marley. No qual, esse é o meu disco predileto. E eu tenho uma coleção enorme, sou um apreciador de discos de reggae. E vou mostrar aqui dois discos também mais obscuros pra você que só conhece o Bob Marley. Que é de um artista que eu chaco. Bunny Whaler. Fazia parte dos Whalers original. E esses dois são incríveis. Enfim, há inúmeros discos. Todos os discos fazem parte da minha vida. A ponto de eu ter começado a minha profissão e tendo gravado a minha primeira banda nesse disco aqui, Os Camarões. E depois de ter feito muitos discos com os titãs, até que chegou o maldito CD. Na minha carreira solo, consegui fazer alguns LPs. E esse aqui, o Jardim... E qual é a melhor forma? Assim, assim, né? Jardim Pomar. A música, de alguma maneira, ela é a constituição do meu ser, da minha vida. Então, das coisas que eu não posso viver sem, é o meu corpo. E no corpo, ela é uma espécie de embalagem do nosso espírito, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Eu não posso viver sem minhas botas de couro. Eu tenho inúmeras botas. Enfim, provavelmente todas as coisas que vocês vão ver aqui já foram mencionadas em outros vídeos. Que eu não vou ficar falando, 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 que esse vídeo vai ficar muito chato. Mas as botas de couro. Eu comecei a usar botas por influência do meu pai, que também está mencionado. Na música Me Diga. E no pré-sal, que são duas músicas essencialmente autobiográficas. Que eu parei de usar tênis. Logo na minha adolescência, eu usava só pra jogar futebol e mais tarde pra poder fazer ginástica. Eu acho o couro uma coisa linda. E sempre gostei de cadarço. Ah, um sapato que talvez seja a matriz de todos os sapatos. Que era um sapato que meu pai tinha. Um sapato marrom comprado na Europa, desse modelo inglês, Oxford, assim, que é cheio de furinhos. E ele tinha um cadarço que era maravilhoso, que era encerado. E eu olhava pra aquele sapato que eu não podia usar, porque evidentemente era muito maior do que o tamanho do meu pé. E aquilo me encantava, como uma obra preciosa da manufatura, um trabalho de um artesão. E uma coisa que compunha a ideia da definição do estilo de uma pessoa, na forma de se vestir, nas suas escolhas. Eu vou pra um segundo item das coisas que eu não posso viver sem, que também tá em mim. Blue jeans. As calças jeans. Que na verdade, na minha infância, era a famosa calça Lee, que depois virou a calça Leves. A calça Lee era conhecida na minha infância como a marca de calça de blue jeans. E tinha, na verdade, no Brasil começou a se fabricar uma calça que eu tive, o S-Top. Não tenho mais nenhuma. E também das calças jeans, as minhas jaquetas jeans, que viraram coletes quando eu cortei as mangas. E que são roupas que eu uso também no palco. Outra coisa que eu não posso viver sem é o meu anel de leão. Esse anel de leão que eu mandei fazer, na verdade, a partir de um anel que eu comprei. De um anel de leão de prata que eu comprei numa feira em Londres, quando fui pra lá, em 1988. Daí mandei fazer um de ouro, que eu uso nesse dedo aqui, também por influência do Bob Marley. Aliás, o leão é um símbolo na minha vida que tem muito a ver com o reggae. Que tem também a ver com a ideia da juba, do leão, do cabelo crespo, que outrora já tive mais basto. E do meu sobrenome, Reis, que de alguma maneira sempre achei graça, embora eu não more na selva, de ser um reis da selva daqui, que não habito. Um reis exilado de sua selva primordial. Na verdade, essa coisa engraçada e estética da forma como eu me visto, das coisas que eu acho bela, ela é uma trança, é toda uma trança que junta corpo, espírito, forma e essência. E as coisas, na verdade, são códigos indicativos de uma linguagem. Tudo pra mim, todos esses elementos das coisas que eu não vivo sem, é uma espécie de percurso que vai se desenhando ao longo da vida, das coisas que você vai se identificando, se apropriando, dos seus códigos, dos seus critérios e que constitui aquilo que é a sua personalidade, a sua individualidade. Então, na verdade, essa ideia do que é essencial, de alguma maneira, se liga com o que é vital. E por mais que possa parecer que objetos são coisas supérfluas e não estão associadas àquilo que é essencial, de alguma maneira, de algum modo, eles são, através dos objetos que você, e das coisas, que se manifesta a forma daquilo que você colhe. Assim como esse anel e esse brinco que eu uso, eu comprei na mesma feira lá em Londres, esse brinco é um brinco português e eu sempre achei graça também no ouro, no dourado, como associação com o meu cabelo. E, de alguma maneira, eu carrego essas coisas junto assim com esse... Opa, Carol, fiz um barulhinho. Essa estrela, que é um presente que eu ganhei da Vânia, que é um objeto quase que pertence ao meu corpo, no qual eu sou apegado e não vivo sem. Outra coisa que eu não vivo sem, talvez ninguém possa viver sem, é a carteira. Essa é a segunda geração de uma carteira de couro, que está em vias de acabar e que eu preciso encontrar antes que essa fábrica feche. Mais do que o dinheiro que é necessário carregar e obter na vida para sobreviver, a minha carteira, ela guarda pequenos objetos que eu posso carregar comigo e que mesmo que eu não fique vendo, eles são importantes. É a ideia do relicário. Aqui na minha carteira estão as minhas polaroides, nas minhas fotos com Vânia, com meus filhos. Antigamente eu tinha 3x4, agora eu não tenho mais 3x4, que a carteira fica lotada. E a forma de eu carregá-los aonde quer que eu vá. Essa é uma foto que eu acho linda. É no aniversário da Vânia, quando eu dei de presente para ela um buquê, junto com a música 4 de Março, que começa justamente com o verso. Hoje outra vez estamos juntos para festejar o seu aniversário. O aniversário dela é 14 de Fevereiro. E a música é 4 de Março, por uma razão pessoal. Aliás, das coisas que eu não posso viver sem, estão os segredos. E os segredos não são coisas que se escondem porque você se envergonha. Os segredos, na verdade, fazem parte do que é o pensamento, do que é o mistério, do que é aquilo que é insondável, invisível e hiperpessoal. Porque eu não posso viver sem o pensamento, sem aquilo que é a maneira de ver o mundo e, consequentemente, de poder viver no mundo. Eu, embora não me julgue um cara supersticioso, tem coisas aqui que eu não posso nem mostrar, porque fazem parte desse mistério. Mais, aqui mais fotos da Vânia. Ah, esse aqui é sensacional. São ingressos de quando fomos assistir Casa Blanca, eu e ela. Eu ainda vou escrever uma música com esse nome, contando essa história. Porque é isso, a vida são símbolos. A carteira com a chave de casa. Porque a chave de casa é o símbolo do retorno, é o símbolo do lugar para onde se volta, porque a vida é ir e voltar. E eu, na minha profissão, dou muitas voltas. E o próximo item tem justamente a ver com isso. Eu não posso viver sem trabalhar. E o meu trabalho, sendo músico, basicamente é viajar. E há, aqui na minha frente, as minhas malas. E a minha bolsa. Essa bolsa que eu comprei numa viagem também importante da minha vida, quando eu e Vânia fomos para o Japão comemorar os 50 anos de vida dela. Comprei essa bolsa e desde lá nunca mais larguei. Talvez seja o objeto que mais me acompanhe. Ela está tão velha que começou a furar e eu tive que colar esses, sei lá como chamam isso, badges. Acho que é esse o nome. Enfim, essa bolsa junto com as minhas malas. E eu comecei a adesivar as malas como marca também, como lembrança, as cascas. Cascas da sua casa, como eu falo na música Para Querer. Na verdade, tudo que eu não posso viver sem, está escrito nas músicas. Vocês deviam ouvir as músicas, se não ficar me vendo falar. Eu vou ficar a favor. Aqui nos adesivos, muita coisa. Meu tímido coração, que anda uma desgraça. Lugares importantes por onde eu passei. Ah, esse aqui é bacana. O sim e não. O símbolo do camel, cigarro que eu fumei durante anos, camel sem filtro. Curioso isso. Eu sempre pude viver sem o cigarro. Tanto que parei e não senti falta. E é uma coisa estranha, né? Porque a gente associa a ideia do vício a uma coisa que a gente não pode viver sem. E na verdade você pode viver sem. Eu parei com muitas coisas que eu achava que eram essenciais. Estavam ligadas a essas compulsões. E o cigarro é um excelente exemplo. Eu não posso viver mais sem as minhas tatuagens. Porque a tatuagem é uma coisa permanente, aderida à sua pele. E eu não posso viver sem a minha pele. Mas eu gosto delas, tanto que fiz. Embora, inclusive, nas tatuagens haja esse significado do tempo. Até da maneira mais estranha. Onde há coisas que eu tatuei que perderam o sentido. E eu as mantenho. Porque a vida, ela não é... Não adianta se arrepender. Na verdade o arrependimento está mais associado a um sentimento de culpa, de acusação. E um moralismo que é infrutífero. Na verdade o que há é a experiência. Não há experiência que se dê de outra forma, senão a experimentação. Ou seja, naquilo que você desconhece e opta. E escolhe e faz. E nem sempre você vai acertar. Evidentemente que é melhor calcular os riscos. Uma tatuagem, por ter esse caráter permanente, é bom pensar. Tanto que eu demorei para fazer tatuagem. Comecei a fazer com... Já tinha 40 e tantos anos. E mesmo assim, tem coisas que hoje eu não faria. Mas ao mesmo tempo as mantenho por conta disso. São as cicatrizes. As marcas da vida. Que nem envelhecer. A gente fica mais belo quando tem a idade que tem. Mais um vídeo onde eu aprofundei sobre esse assunto. Aqui no meu canal. Você de passagem que está marcando touca. Que não me acompanha desde que eu nasci. Eu nasci muito antes do YouTube. Então tem um vídeo que eu falo sobre as tatuagens. Eu não posso viver sem meus Tintins. Os Tintins. Na verdade, o Tintin é um personagem criado pelo EG. E existe uma série de livros, as aventuras de Tintin. Que eu ganhei os primeiros de minha avó. Na verdade, como você pode ver aqui. A Lembranças de Vó Ju, ela deu de presente para meu irmão. 4 de setembro de 1969. Sou absolutamente louco pelo Tintin. Os meus preferidos. Caranguejo das Tenazes de Ouro. Ah, que aliás, a minha tatuagem aqui eu não sou do signo de câncer. Mas eu tatuei o meu caranguejo por causa daqui. É esse o símbolo que me acompanha. Charutos do Faraó. A estrela misteriosa. E essa dupla maravilhosa. As sete bolas de cristal e o Templo do Sol. Talvez o meu preferido. Agora, meus amigos, nós vamos dar uma volta. Porque aquilo que eu não posso viver sem. Aliás, ninguém pode viver sem. É o planeta. É a natureza. E eu sou um homem preocupado com a destruição do planeta. E me orgulho de ter na minha vida já plantado muitas árvores. Nós vamos dar uma volta aqui. Eu vou mostrar algumas das árvores que eu plantei nessa casa. Mas especialmente há uma delas que vocês vão ver. Porque por coincidência, a vida também é feita de coincidências. E a gente não pode viver sem saber interpretar o significado das coincidências. É que estamos na época da jabuticaba. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu adoro ser brasileiro. E uma das coisas que define essa minha relação de paixão com a unicidade, com a singularidade, com esse conjunto de coisas que só acontecem aqui no Brasil, é a jabuticaba. A jabuticaba é a minha fruta preferida. Ela é tudo. É inacreditável. O tronco, ele entra em erupção e solta aquelas esferas pretas, negras, que tem aquele gosto inacreditável. E os troncos lindos. E é um melhor sabor. Se você não gosta de... Aliás, se você come jabuticaba e cospe o caroço, está com nada. Vamos embora. Eu estava falando pra vocês sobre as árvores, sobre o planeta, sobre as coisas que eu não posso viver sem. Sobre o Brasil. Eu não posso viver sem a jabuticaba. Eu amo comer a jabuticaba e a gente deu a sorte de estar na época da jabuticaba. E aqui é uma jabuticabeira. Eu cuspo a casca, mas como o caroço. Eu disse a vocês também que plantei muitas árvores na vida. E aqui, ó... É uma alameda de IPs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Devem ser quinze. IP amarelo. Esse é o cusco. Né? Chega aí. Há uma árvore importante na história da minha vida, que é a espatódia. A música, o vídeo, vocês sabem, a música que eu escrevi pra Zoé. E essa aqui é uma que eu plantei. Na verdade, de uma semente. Da primeira que eu plantei. Essa é a segunda geração. Já está na terceira geração. Essa é a filha. Tem a neta. A mãe está em outra casa. Ah! Tem uma árvore maravilhosa também que eu plantei aqui, ó. Essa aqui é uma frutinha que se chama Grumichama. Lulu Santos conhece. Sabe bem o que... O sabor dela. Agora não está mais na época. Outra coisa que eu não posso viver sem. Aliás, ninguém pode viver sem. É se alimentar. E no meu caso, é a comida da G. G. Gilda trabalha aqui em casa. Faz parte da família. Uma baiana 100%. Pessoal maravilhosa. Cuidou de todos os meus filhos. Cozinha que é uma maravilha. Eu, como vocês sabem, viajo demais. E uma das coisas mais difíceis da vida de um viajante é comer. Eu não aguento. Eu gosto de comida de casa. Eu gosto de arroz e feijão. Eu gosto de arroz e feijão. A comida da G está associada a essa coisa essencial da vida. Que é o paladar. Que é o prazer. Que é o reconhecimento da casa. Eu não posso viver sem a minha casa. Na verdade, tudo isso que eu mostrei pra vocês define a ideia do que é essencial pra mim. As raízes, as relações, o amor. E tudo isso, toda essa constituição, essa constelação de signos, que aparentemente podem parecer supérfluos, não são. A gente é uma espécie de alga, sabe? De organismo que vai se... Com tentáculos que vão se desenvolvendo e vão ficando com... A gente vai caminhando por uns lugares e as coisas, as terminações não são as pontas. Por mais que pareçam ser apêndices, elas são caminhos. São capilares. Mas é ideia, caminhar, não é ir numa linha reta. É em todas as direções. Pra trás, inclusive. Você vai pra trás. Você vai pra trás com a memória. Você vai pra trás quando você recua. Quando você hesita. Quando você erra. E quando você reconhece que você não sabe. Mas que você sente. E procura. Tudo isso que eu mostrei foi o que eu... O que me foi apresentado. O que eu procurei saber. O que eu procurei e procuro manter. O que está em mim. O que eu levo. Aqui dentro. Aqui no peito. E dentro das malas. E nas marcas que o meu corpo apresenta. Do quanto eu já sorri, chorei. Matei e morri. Não matei ninguém, não. Mas... Aprendi. Meus amigos. Quarta-feira que vem estaremos de volta. E eu prometo não fazer vocês chorarem de novo. Não Grab Dumas. Ei documentos. Não tempos. Ai"... Não tempos.